E a gente começa já olhando para a Venezuela, que prendeu seis estrangeiros, incluindo um fuzileiro naval americano, acusados de planejarem uma conspiração contra o país. O chavismo diz que o suposto plano era liderado pela CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Américo Martins vai conversar com a gente, nosso analista sênior de Internacional, e tem as informações, inclusive, do posicionamento dos norte-americanos sobre essa acusação. Boa tarde, Américo. Olá, Muriel. Muito boa tarde para você e todos que nos acompanham na tarde deste domingo. O Ministério do Exterior, lá do Reino Unido, a Secretaria de Estado, confirmou, na verdade, negou que tenha qualquer tipo de envolvimento de qualquer pessoa dos Estados Unidos, qualquer pessoa ligada ao governo, em qualquer tipo de tentativa de desestabilizar o governo da Venezuela. Eles negaram participação em qualquer tipo ali, inclusive, de atentado ou plano que poderia levar ao risco contra as autoridades da Venezuela, algum tipo de atentado contra eles. O secretário de Estado norte-americano voltou a dizer que defende completamente uma transição democrática na Venezuela. Agora, é importante, Muriel, a gente esclarecer exatamente o que as autoridades venezuelanas disseram. O Diosdaldo Cabello, que é o ministro do interior, uma espécie de ministro da justiça na Venezuela, é um político muito ligado ao presidente Nicolás Maduro. Ele deu uma entrevista coletiva ontem, na noite de ontem, dizendo que seis estrangeiros tinham sido presos, inclusive um fuzileiro naval americano, três espanhóis, um tcheco e uma sexta pessoa, que seria um outro americano também. Eles disseram que também cerca de 400 armas de grosso calibre, rifles, por exemplo, teriam sido também apreendidos pelas autoridades venezuelanas. Segundo o Diosdaldo Cabello, isso significaria um grande plano para tentar desestabilizar a Venezuela e, eventualmente, matar, assassinar o presidente Nicolás Maduro. Ele não deu mais detalhes de que plano seria esse, mas voltou a dizer que existia uma grande conspiração internacional contra o governo da Venezuela. A gente tem acompanhado muito de perto essa instabilidade na Venezuela desde as eleições do dia 28 de julho, quando as autoridades proclamaram, sem apresentar nenhum dado concreto, a vitória do Nicolás Maduro contra o Edmundo Gonzalez, o candidato da oposição. Desde então, a gente viu muita turbulência política na Venezuela. Protestos, prisões de mais de duas mil pessoas, cerca de 30 pessoas que foram mortas nesses protestos. O Edmundo Gonzalez pediu, inclusive, asilo na Espanha. E agora temos essa informação vinda das autoridades venezuelanas, que existiria esse plano para assassinar o Maduro e, eventualmente, desestabilizar a política venezuelana. Agora, mais uma vez, muito importante frisar, o governo americano desmente qualquer tipo de participação, diz que não tinha nenhuma informação sobre o que estava acontecendo e nenhum dos seus funcionários ou, eventualmente, pessoas ligadas ao governo teria participado de nenhum tipo de complô contra a Venezuela. O Diosdaldo Cabedio, mais uma vez, tentou dizer que foi culpa da CIA. O serviço de informações norte-americano que estaria por trás dessa tentativa de desestabilizar o governo na Venezuela.